Olá a todos, fazendo um vídeo aqui desse CD, DVD player, CD player da Philips, bonitinho, tá muito novinho, que é o DVP3320, tá aí, olha, ele tá muito novinho mesmo, no teste aqui a gente vai mostrar, eu vou mostrar, né, o funcionamento total dele, eu liguei aqui vídeo componente, vídeo composto, saída de áudio, eu liguei um áudio de cada lado, ou seja, porque essa TV tem duas entradas, né, um para cada conexão dessa, vou mostrar o áudio funcionando perfeito, então, vamos começar aqui, ligando ele, está no modo áudio e vídeo, né, então não tem nada ali dentro, vai dar no disco, ok, vamos colocar aqui, vou colocar, o pendrive já está piscando ali, fazendo leitura e já leu, tá aí, ó, já está tocando o pendrive, pode ver que aqui nas gavetas não tem nada, tocando ali, eu não tenho o controle remoto dele, eu vou tentar adquirir esse controle do meu fornecedor e anexar nesse aparelho, então, vou tirar aqui, olha, já parou de trocar e saiu da tela, então, ok, vamos para o próximo aqui, com esse DVD alternativo, fechando, já foi na parte de resumo, tá vendo? Eu tinha feito um teste anterior, no teste anterior, esqueci de mostrar que o pendrive está funcionando, então, ele já grava na última cena que eu parei no último teste, então, aqui, vamos fazer um pause, olha lá, pause, aqui, ó, play, pause, tá vendo? Vou abrir aqui, ó, então, o DVD e vídeo funcionando, vou colocar aqui, um CD de áudio, esses aparelhos são muito resistentes, esses da Philips, a Philips são, eles têm projetos bons, sempre são muito duráveis, tá ali, já identificou, tá lá, CD disque alto, já está tocando, e ele voltou do resumo da última trilha, eu não tenho aqui controle para fazer o teste, o controle está tudo embaladinho, para passar as faixas, mas está ali, deixa eu mostrar, questão das saídas, saída de áudio e vídeo está ok, então, vamos ali para a saída de vídeo componente, está ok também, o componente, para você testar o áudio, então, aqui, olha só, saída funcionando, próxima, também funcionando, então, é isso, o aparelho está muito novinho, vou mostrar aqui, o número de série, deixa eu ejetar ele aqui, do stop, open, gavetinha macia, desligar ele, desligado, retirar aqui as condições, bom, o número de série está aí, final 4442, as conexões todas impecáveis, o aparelho está muito bonito, está muito bonito, não tem risco, não tem nada, acho que ele tem uma marquinha aqui, olha, essa é a marca que ele tem, talvez se passar uma serinha, ele até retirar, já retirei com a unha, pronto, só ficou aqui, essa marquinha aqui, só, o restante está muito bonito, deixa ele focar aqui, está aí, está muito bonito o aparelho, é isso aí, aparelho bacaninha, se eu, tiver tempo de procurar isso, no meu fornecedor de controle, só anexar um controle alternativo, para ele, porque o original é muito caro, aí ele tornaria a venda muito caro, né, então, alternativo, que eu pego, são de ótima qualidade, aí fica um aparelho completo, por enquanto, ele está assim, sem controle, controle,